E aí galera, desse é o West Battlegrounds, mais um vídeo aqui pra vocês e eu sei que tô atrasado um pouquinho pra trazer essa atualização pra vocês aqui Que simplesmente chegou um novo combo de parede para o Gojo e eu vou mostrar isso pra vocês, beleza? Então primeiro eu vou mandar aqui um acesso antecipado para o inscrito como prometido, dessa vez vai ser esse Akira aqui, beleza? Então eu vou mandar pra ele aqui agora e aproveite aí o seu novo Siriu E pra quem não sabe o que acontece e não tá perdido ainda, pra você participar você tem que estar inscrito no canal, deixar o like e tem que comentar o seu nick agora Como todo vídeo eu tô trazendo um acesso antecipado para o inscrito, eu acho que já mandei mais de 10 cara, mais de 20, sei lá Eu mandei muito acesso antecipado nesse canal, velho, e eu nem sei, mas será que foi uns 50 já? Então a chance de vocês ganharem só aumenta, já que quando uma pessoa ganha, essa pessoa já não tem chance mais de ganhar acesso antecipado Mas quem sabe eu comece a mandar também o private server, né? Então fique ligado aí, comenta aí Vamos fazer o seguinte então, eu vou mandar um acesso de servidor privado, que é pra você ter comando e tudo mais No próximo vídeo, então comenta agora o seu nick, que no próximo vídeo eu vou mandar pra vocês essa outra Game Pass aqui ó De servidor privado, que custa 500 Robux, beleza? Então no próximo vídeo, não se esqueça, comenta o seu nick, deixa o seu like e tem que estar inscrito em participa e vai que você ganha aí, né cara? Aí você vai poder usar o Gojo, já que esse Gojo aqui, ele tá surreal, esse Gojo não na verdade, né? Eu não tô equipado o Gojo ainda, mas é isso, vamos lá direto ao ponto, vou equipar aqui o Gojo rapidão E nesse momento, a gente pode ver que as habilidades dele é a mesma, ó Quando tá desativado, ele fica normal, tipo, ele só é um personagem normal mesmo, ó Tranquilo Número 4 dele tem habilidade Ó Isso aqui é sem ativar o Infinity, beleza? Então esse número 4 aqui O número 3 não existe habilidade sem Infinity E o número 2 também não existe habilidade sem Infinity Apenas o número 4 Sem ativar Infinity é hit kill, só que você fica propício a morrer, cara Você morre fácil Por exemplo aqui, ó, pra quem não sabe, né? Gente, eu tô mostrando pras pessoas que não sabem disso, tá? Então vamos lá, vou spawnar aqui, ó, um NPC que ataca Pra vocês verem que realmente eu tô uma surra normal como qualquer outro player Qualquer outro ser humano Na verdade eu tô nem perdendo vida direito Parece que eu tô forte, né? Não sei Mas é isso, ó, vamos bater ele aqui Toma E agora sim eu vou ativar o Infinity Ativei o Infinity E agora os ataques deles não chegam até mim Ele fica meio que fraco demais E daí vem os outros ataques Como por exemplo Número 2 Número 3 Que é o roxo Vem, Crabby, aparecer pra você ver agora Venha Nossa, se o boss aparecer ele ia tomar lavado Ele ia aprender o que acontece Eu vou usar o combo de parede no boss Se vocês deixarem muito like aí, beleza? Vamos agora ao número 4 Que agora ao invés do soco Ele usa esse poder aí, ó Olha isso Esse azul aí Então é isso Vamos agora para o combo de parede E pra muitos que não sabem também O Gojo ele tem, ó 1, 2, 3, 4 O Black Flash dele Assim que você ativa o Infinity E você dá 4 socos dessa forma Ele ativa o Black Flash Observem Olha isso, cara Que insano Então eu quero bater de soco assim Também no Crabby, velho Não tem jeito Eu vou bater muito no boss com o Gojo, cara Gojo versus boss Vocês querem ver isso? Eu sei que vocês querem Então agora Vamos para É... O NPC Calma, eu vou colocar aqui rapidão Eu vou colocar ele bem aqui Na verdade eu vou limpar eles E vou trazer um pra cá, ó Spawnar a dama e pronto E agora sim Desativei o Infinity Tá com o soco normal E agora vamos dar soco aqui Pra usar a habilidade lá De combo de parede 1, 2, 3, 4 Voa, você aperta aqui Olha isso Olha esse Gojo, meu amigo Sem dash cooldown Vou tirar os dashes de tudo aqui, gente Até o cooldown das coisas Pra ver se vai ser possível usar de novo Já que a gente não viu tão perfeitamente assim Vamos spawnar ele aqui, ó Calma aí Vamos ver se dá pra usar de novo já É, não dá pra usar ainda Eu quero um lugar que tenha Pouca luminosidade Na verdade, muita luminosidade E sem sombra Vamos ali na frente Que ali vai ficar mais fácil Na verdade, ali, ó Nos coqueiros ali, ó Vamos lá Aqui vai ser perfeito Pra gente testar isso Então Vou trazer aqui o NPC Pronto Não, mas aqui não, né Aqui do outro lado Que fica mais legal Tomei bobão, parece Vamos lá, hein, ó 3, 4 E agora dash Olha isso Olha Nossa Esse Gojo tá muito irado Se eu não me engano Ele fez isso no anime, né Com Uma maldição lá Então vamos só trazer aqui de novo Vamos tentar novamente isso Cara Vocês viram que surreal, velho O Gojo é realmente É É de longe O combo de parede mais poderoso Olha que negócio Surreal demais, cara Muito da hora Muito da hora Mas é isso, então Essa é a atualização secreta Que eu acabei não trazendo pra vocês Onde isso teve alteração E é só E também, gente O Suiryu Ele foi nerfado Porque tava tendo tipo um bug Que acontecia Onde tinha Alguma ult infinita Você podia usar várias vezes E pronto, entendeu Que no caso seria com a habilidade dele Aqui do dragão Vou mostrar pra vocês rapidão Voltar aqui, ó Me dar a ult Voltar E aconteceu o seguinte Eu não sei como é que fazia o bug direito Tá Não cheguei nessa fase aí Ó Me transformei diretamente nele E o que aconteceu é quando você usava a habilidade número 1 Ficava só usando essa daqui toda hora Era tipo um bug sinistro Claro que eu tô aqui, gente Sem cooldown, tá Mas se eu tirar o cooldown aqui, ó E usar a habilidade Ó, vou usar a habilidade aqui Calma aí Ó Usava aqui, ó Eu ficava usando toda hora a pessoa, entendeu Então era bizarro Bizarro mesmo Olha isso, cara Suiryu tá muito brabo, né Que negócio irado que tá Que que é isso Eu vou usar o Suiryu contra o boss Em algum server aí Vamos usar o Suiryu aqui pra ver Eu quero usar o Suiryu no boss Mas Eu como nunca usei mais o Suiryu Em um servidor comum também Então eu vou usar aqui agora Ó, todo mundo tá com essa capa verde aí, ó Que que é essa capa verde aí, amigo? Ó, pode me ajudar? Ó, que bug é esse? Tô todo bugado Número 1 logo em seguida Que agora eu vou voar aqui com ele Ih, deu errado Ih, amigo Você quer me atacar? Ataque-me, bora Enfrente-me Enfrente-me Ele vai me enfrentar Ah, o bicho tá louco O bicho tá louco Vai o número 2 Usa o número 2 Ah, aí não tem como O cara vai ficar só fugindo aí, ó Deu ruim Tô frito Tô frito demais Gente, tá muito delay, cara Não tô conseguindo dar o dash Sequer Ih, toma Peguei ele Olha isso Tá muito delay Que que é isso, cara Vamos levantar ele então Aproveitar logo E vou bater, ó 1, 2, 3 E toma pra baixo Ok Isso, cara Que delay é esse? Nem deveria ser possível isso Toma então Pra você aprender Olha aqui Dá ali de novo Agora vou dar a volta Toma E toma novamente Eita O cara escapou ali Não sei como Mas ele escapou Agora vamos só levantar ele aqui Rapidão Ih, vamos derrubá-lo agora, ó Ah, como que não deu certo isso, cara Não é possível Vamos subir então, amiguinho Dessa forma aqui, ó Vou explodir você aqui, ó Nossa Tô explodindo o maluco Meu Deus Morreu um monte ali Ih Dá ali Número 2 Não dá mais pra usar a tempo Tô frito Vai me eliminar Socorro Rogue me ajuda Eu vou usar muito a ulti em você, amiguinho Ah, ele tá brigando com outra pessoa ali já Então tá Não Ai, de novo não Eu tô sofrendo Ih, ah, é assim? É usar o combo nele Socorro Nossa, peguei ele ainda? Caraca, peguei ele ainda Nem sabia de como sair desse ataque dele aí Opa Calma aí que ele vai vir com tudo, gente Ele tá querendo usar uma habilidade aí super poderosa É, não deu, amigo Então Já que sua ulti já acabou Então agora você vai pagar caro Você vai pagar caro, amigo Não esquenta Eu tô falando que você vai pagar caro? Se prepare Mesmo com o delay aqui, né, gente? Porque o delay tá horrível Tá muito terrível Opa Quase Meu Deus Esse cara tá preocupante pra mim Eu vou usar a ulti nele pra me vingar, né? Vamos usar a ulti pra se vingar? Se prepara, amiguinho Ah, o cara quitou? O cara bugou? Ele voou longe? Foi um bug ali, né? Olha ele caindo aqui, ó Olha ele caindo Olha, amigo, ó Pega Não, ele saiu do meu ataque Que tristeza Ih, toma então Ah, que isso? Que que é isso? Não, aí não dá certo não desse jeito aí, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, não vai fugir, não Cara, é tanto delay, gente Vocês não estão entendendo Eu tô realmente rushando no maluco, ó Não tá dando certo Meu Deus Não sei se o serve tá muito lagado Quando ele é terrível Mas beleza Vamos buscar ele Vamos buscar ele Fica só fugindo? Aí fica difícil pra mim pegar Desse jeito? Toma Peguei Pronto, agora sim Finalizei ele Finalmente Toma, amigão Aí, ó Na caixa dos peitos E afundei ele longe, ó Que que é isso, meu amigo? Ih, morreu mesmo, né? É, morreu mesmo Teve nem como Eu acho que o boss Ele aparece, gente A cada 30 minutos Mais ou menos Se eu não estiver enganado, tá? Então só pra Vocês tirarem As conclusões aí E poderem calcular Quando o boss não aparecer Eu não sei se é de certeza isso, tá? Eu tenho uma chance também Uma probabilidade de não aparecer Olha o bug Olha isso Eu tô literalmente Atravessando tudo aqui Será que eu tô Como atravessar um cadáver? Não dá Atravessar um cadáver Caraca O servidor que tá bugado mesmo Agora eu tenho certeza Não deveria ser possível Atravessar aquilo ali Quase que eu peguei, hein, amiguinho? Vem pra cá Venham Ih Venham Venham Calma, eu vou levantar Esse NPC aqui, ó Que eu vou finalizar ele Com o número 3 E daí quem estiver perto Vai tomar aqui o chute no chão Tá vendo, ó Toma E agora, amigo Você caiu aí, ó Dá ali Opa, que isso? Vai ficar paradinho mesmo aí? É, o cara ele transcendeu ali, ó Ele virou um bicho voador aí Digno De Oscar E desapareceu É isso Ele realmente quitou Ih, o lixeiro não tá aí não, amigo É um bug aí, amigo Isso aí é só algo da sua cabeça Da sua imaginação Você imaginou que tinha uma lixeira aí Sem ter É sério, amiguinho Então desista dessa lixeira Toma isso Bom, galera Mas é isso, então Esse foi o vídeo pra vocês Espero muito quem gostado Tamo junto Aconteceu bastante coisa aqui E eu não consegui mostrar pra vocês Até já usei útil e tal Mas é isso Fui